Oi galera do Fernando Vlog SC, hoje tem conteúdo diferente no canal, o pessoal me pedindo bastante para gravar esse carro que não é um carro que você vê todo dia, o Cerato é normal, mas o Cerato Coupé é lindo pra caramba, ainda mais na cor vermelha onde passa chama a atenção, vou falar, investindo pouco você vai ter um carro que para o rolê onde chega com toda certeza que bonito, vermelhão, aqui caprichou demais esse carro, detalhe, tem diferencial, então fica nesse vídeo esse carro tem um diferencial muito grande dos demais Ceratos que você conhece vem com a gente, eu sou o Fernando de Souza e você está aqui no Fernando Vlog SC para mais um vídeo, mais um conteúdo top demais aqui a gente traz conteúdo regional, detalhe, Timbó, região, aqui é só chamar que a gente grava então vem com a gente, segue a gente também no Instagram, Fernando Vlog SC e estamos também aí no Facebook, TikTok, Coisarada, estamos por tudo então vem conferir que o conteúdo é de qualidade e detalhe, esse carro aqui está a venda vem conferir com a gente esse belo Coupé cara, que carro bonito, cara dá uma olhada, aqui acertou de cheio, né tem o Civic, né, Coupé que já chamou a atenção mas tu imagina isso aqui, ó, ah, meu irmão, não tem, né, cara carro é bonito, eu vou mostrar por dentro, por fora, porque assim, ele é bonito por fora mas, cara, ele dá um show por dentro, né, olha aqui, ó teto solar, sensacional, né e comigo está aqui o proprietário, né, Felipe, tudo bom, amigão? beleza detalhe, isso aqui está a venda aqui na Seller, né na Seller é muito Max, Timbó depois vamos falar o valor desse carro aqui para os curiosos, tá beleza e vou falar, cara, com esse valor, você não compra hoje um HB20, HB20 de 2020 posso comprar um zero, acho que nem um Mobi tu compra mais, tá e olha aqui, ó, baixa quilometragem, bonito cara, eu vou falar, até eu queria ter um trem desse aqui, cara que chama a atenção tu que sabe, né, tu querendo isso aqui, chama mesmo, né chama mesmo caramba, cara, que bonito e o diferencial dele qual que é, né, um Ceratu normal hoje tem o motor 1.6 tá, o normal 1.6 esse aqui tem o 2.0, né 2.0, 158 CV, o carro tem 22 quilômetros de torque, né cara é um carro que tem uma pegada, e por ser aspirado, vem aquela pegada de imediato, né afundou o pé, já vem o carro, como ele vem de baixa, ele vem de alta, então não tem perca nenhuma, né o câmbio é bem legal, um câmbio de 6 marchas sequencial por aí, é bem bacana, né câmbio, câmbio moderno, para tudo bem, o câmbio que é utilizado hoje em dia ainda, né 6 marchas, né esse carro, então, a mecânica, a vantagem dele ser um exclusivo bom, digamos, de custo-benefício, né exclusivo, né ele tem uma vantagem de dar uma mecânica bem simples a mecânica ele usa é toda Hyundai, Kia, né praticamente o mesmo motor que vem na X35 aí que tá, e não quebra, né, cara não quebra, o câmbio não tem, né é o câmbio que já tá no portfólio há muito tempo é um carro simples e funcional na verdade, esse motor, ele usa na Santa Fé 4 cilindros pra tu ver, né, cara tu vê como tem aqui entrega, se não me engano, 156 cavalos, né 158 158, 22 quilos de torque caramba, cara, é torque pra caramba pra um ponto, 2.0 esse aqui é um 2012? 2012, é 2012, parabéns, cara o carro tem uma pegada bem legal hoje em dia, com certeza, já tem carros turbo, né muito mais eficientes, né mais eficientes mas a pegada do carro aspirado tem sua diferença olha, eu vou te falar hoje, o motor assim, ó esses 1.0 turbo, cara eu não sei se pega isso aqui não, tá não, já acelerei com Polo, Virtus com Up TSI carrega não, não Up TSI mesmo, Up emocionado porra, cara é um carro que ele tem um final bem legal, assim é um carro que consegue claro, uma longa reta ali surpreende, né, cara é, ele tem a mesma pegada que ele tem no 0 a 100 e ele vai ter no 100 a 200 é aquele negócio, né o o o Cerato normal trazia 1.6 sim que já não é feio, já anda legal não é um carrinho ruim é aquele negócio, né pô, os caras trouxeram o cupê podia ter feito como a maioria faz, né bota ali só 1.6 mesmo só pra dizer que esteticamente ele é não, ele entrega mais por ser cupê entrega mais então assim, não é só fake não, tá o carro tem menos de 1.300 kg, né então aí que tá, né aquele peso, potência legal, né a diferença do Cerato normal é segurança, né o controle de estabilidade o controle de tração o carro tem 10 airbags pra tudo que é lado, né tem laser bag o carro caramba, velho uma coisa bem legal que não vem nos outros Ceratos agora tá, nos modelos novos vem, né mas nessa categoria aqui no Cerato normal não vem chave presencial, start-stop opa, vou mostrar tudo isso é Felipe, vamos lá vamos conferir um pouquinho do carro ó, então galera deu pra ver que o Felipe aqui isso é o bom de falar com o proprietário o cara manja, né ele colocou a venda mas esse carro aqui é particular dele então ele já testou de tudo vamos começar Felipe, ele é a traseira aqui, ó chega com a gente aqui ó, eu uma pergunta isso aqui é original, cara ou é colocado? porque eu vi que isso aqui é de LED, né é original, é vem só no cupê vem, é vem de LED cara, em 2012 já trazendo LED olha ali, ó é cara, olha que trem diferenciado meu irmão cara, isso aqui é à noite cara, parece que ela olhando assim, ó à noite, cara me lembra muito assim um da Chevrolet um camarão e bem isso aí me lembra um camaro, cara pô, é animal olha aqui, ó Cerato S3 cupê cara, abre o porta-mala vamos mostrar o porta-mala da criança ali, ó cara, dá uma olhada nisso aqui essa parte extrator, isso aqui, né saída dupla cara, olha isso aqui, ó o animal, cara um baita de um porta-mala porta-mala bacana porta-mala bem bem generoso, né aqui, gente tudo forradinho bonitinho aqui também é forrado então o pessoal daqui eles têm essa preocupação, né trazendo mais qualidade mas esse cara aqui tá muito bonito, cara caramba tá de muita, muita qualidade traseira dele sem comentários, né bacana sensacional a roda dele aqui a gente essa aqui é a original é é a mesma que vem no Cerato S3 o quatro portas normal, né 215, 45 uma roda 17 uma roda bonita preta daí ficou legal pintar aqui a pinça ficou massa pra caramba legal, né porque freia disco nas quatro aqui então já é um diferencial anda bem freia bem, né o sistema de freio do carro é todo Sportage, tá não é a mesma do Cerato é todo Sportage todo Sportage? tu imagina, né se freia um carro grande daquele imagina isso aqui ó, detalhe aqui colocaram uma proteção aqui pra carros picar pedra alguma coisa um cuidado mais especial detalhe, né, gente cereja do bolo teto solar tem que ter que chamar atenção cromada aqui, ó detalhe aqui, ó já chave presencial, né mais a bacana do carro manda pra gente aí ah, já entendi, né o vidrão, né, cara saber que isso aqui não tem aquela barra que como tradicionalmente um carro tem, né eu acho uma das coisas mais legais do carro é verdade, cara putz, cara o carro é bonito os caras fizeram um trem muito legal como eu comentei chave presencial também outra coisa aqui repetidor aqui de seta, cara que legal que lindo, cara esse retrovisor o carro é diferencial do que não vem no outro serata qual que é? rebatimento automático ali, ó os outros não não vem esse opcional gente, olha essa frente aqui, ó cê é louco, né, cara é muito animal muito animal o farol de milha dele lindo, tudo black piano bonito esse black piano será que é tudo original assim ou isso aqui foi assim mesmo os caras eu tenho certeza mas acho que esse carro é original até roda preta caramba, que os caras pensaram em tudo pô top, cara lindo gente, por fora sem comentário 2012, cara se fosse lançado hoje ainda ia ser um algo que chamava atenção tá? o design muito fluido bonito ou entra do outro lado lá vamos mostrar um pouquinho por dentro Felipe primeiramente vou falar um pouquinho de acabamento, né o acabamento que a gente sempre dá uma olhada aqui é normal plástico duro, né você vê que é um plástico mas é um plástico de qualidade, tá? mas aqui ó já tem um couro maravilhoso, tá? ó, uma textura aqui também aqui também ó, um couro incosturado vermelho detalhe, né? ó, vida elétrica retrovisor rebatimento porta revista uma porta maravilhosa que nem ele comentou aqui ó não tem aquele ressalto aqui ó fica uma porta inteira cara, que top ó, outra coisa muito bonita, cara gostei disso aqui a soleira aqui, a cara não tem arranhão não tem nada bem cuidado ó, todos os selinhos bonitinho e vamos lá, né falar desse banco né, cara que que é esse banco aqui, ó estilo recaro, né dá aquela abraçada legal macio pra caramba ó, regulagens as regulagens são todas manuais mas tem de todos os lados aqui, ó como ele comentou airbag pra tudo que é lado cara, vamos aqui é só apertar aqui ele rebate como é que é pra ir atrás dá uma olhada atrás mas é mais legal vir por aqui porque aqui ele tem um sistema mais fechou deixa eu ali só pra mostrar como é que é atrás, tá aqui ele tem um sistema que tu já pega aqui o próprio banco vai pra frente sozinho opa, vamos ver como é que é sentar aqui atrás já vi com o banco que ele é fundo é bacana o espaço atrás pra ser um cupê a cabeça, né cabeça pega um pouquinho normal, né porque é automaticamente baixa só que, cara é muito bonito aqui atrás ó, aqui ainda tem um porta-copa um porta-objetos saídinha de som aqui atrás o pessoal pensou em tudo é, aqui atrás é mas esse é o legal do cupê, né essa é a proposta né, cara tem que ser apertado mesmo é esportivo, né comentando no banco gente, olha aqui ó todo perfurado couro couro tá bonito mesmo, tá tá muito bonito gente entrando aqui ó deixa eu dar uma mostrar pra vocês primeiramente né volante com a costura em couro o volante tá intacto o volante tá que realça a esportividade né aqui tem alguns comandos comandos do som aqui, né som, piloto automático e ele se ladricã piloto automático piloto automático, né tem controle de bordo? tem é aqui, né nesse botãozinho, né isso ele vai aparecer agora porque a porta tá aberta isso é coisa da Kia, né aqui tem esses detalhezinhos cara, tu pode falar de consumo desse carro o que que tu me diz? já chegaste a fazer alguma média com ele? cara, já fiz assim, é um carro que tu não consegue assim, andar vamos dizer, eu vou andar de boa né e que tá com vida, né o carro chama e assim mas se tu andar bem tranquilo se tu andar realmente de boa tu vai fazer uns nove dentro da cidade tá bom pra caramba, né viagem ele vai dar uns doze cara, viagem eu fiz eu achei ele econômico viagem, acho que eu fui pra como é que é? Urubici com ele peguei uns estradão bom tiro longo, né é, cara e fui daquele jeito assim, digamos fui rápido, né uma tocadinha boa é, uma tocada legal e fez onze excelente, cara eu acredito que uma tocada bem de leve e vai fazer uns treze com litro cara, olha aqui, gente tudo vermelho, cara ar de esportividade detalhe, né aqui com a Kia é surpreendente sempre o que que é? a qualidade, né tá vendo aqui aqui emborrachado como no outro Kia também, né então isso aqui repete também emborrachado os plásticos são bonitos tem um reloginho central multimídia cara, isso aqui é original? não, né não, isso é uma página colocada cara, é bonita também, né pô, cara que central nesse ano não vinha ainda, né ah, não vinha ainda é o rádio normal, né não, e uma central eu gostei, cara central diferenciada mesmo é, tem espelhamento bonita, tá ó, gente arzinho digital, né não precisa nem comentar ali, ó arzinho digital de uma zona detalhe as aletas aqui, ó gente, atrás do volante aqui, ó aí sim, né aqui daquela tocada esportiva legal aqui, né gente, regulagem do farol aqui também, ó limpeza intermitente normal, né todo carro tem controle de estabilidade regulagem aqui aqui, ó da luminosidade, né cara saídas de ar carro é bonito, cara não tem ó, já vinha aqui, ó USB, auxiliar tomadinha aqui câmbio de seis marchas cara isso aqui não tem o pessoal adora que era um baita num câmbio com costuras também no couro aqui, ó freio tem que ser de macho, né cara freio de mão parruda aqui pra fazer um cavalo de pau bruto porta-copo aqui também, ó detalhe, gente macio também com couro um bom espaço e detalhe são dois andares cara espetáculo de carro ó, tá muito bem cuidado e como eu comentei, né 75 mil quilômetros cara, baixíssima quilometragem pra um carro 2012, né aprovada, né eu sou o terceiro dono do carro por terceiro dono só? é, na verdade esse carro ficou com o mesmo dono dez anos praticamente, né porque o segundo dono ficou muito pouco e passou pra mim e tem tudo no manual carimbado aqui até os 50 mil nossa é, 55 mil tem a revisão final baita procedência, né é, tudo carimbadinho tudo comprovado, né gente, detalhe aqui, ó aqui é normal, né não é fotoconômico nada mas aqui tem tem o espelhinho detalhe aqui no tecido tecido de bastante qualidade já dá pra ver aqui temos um porta-óculos luz aqui também tem pegada bacana e o teto solar, né sem comentário o teto solar é vermelho ele fica pra fora nossa aí que ele mata a pau de vez é, ele fica cê louco, cara bonito de imagem a gente ia fazer um vídeo também andando nesse carro meu irmão vamos mostrar o motor, né vamos lá ligar, vamos mostrar o motor tem que mostrar, né vamos mostrar o motor o pessoal não perdoa, né mas o motor diferente aqui, um 2.0 o Cerato tradicional é 1.6 cara, que carro bonito, velho meu Deus mas tô babando, cara olha aqui, ó 2.0 158 cavalos, né 22 de torque olha como é que tá o carro aqui, ó dá uma ligadinha lá pra gente escutar essa máquina aqui, cara dá uma ligadinha lá cara, é um motorzinho esse, ó pra um carro leve, cara esse motor pra tudo bem, ó é um motor que carrega ali a Sportage imagina que vai fazer milagre nesse carro aqui, ó caramba, tá redondo, né imagina, 75 mil não é nada pra esse motor, né não tem vícios crônicos, né aí que tá, né pode olha aqui, ó até pra não vibrar tem aí esse esquema aqui tem uns HB20 turbo também cara, sensacional meu irmão vamos fechar cara, brigadão, tá Felipe? Felipe, uma pergunta tá à venda isso aqui por quanto? tá à venda 71,900 cara, 71,900 eu vou falar pra você é um baita investimento porque isso aqui é coisa única vou falar, cara olha, dá uma coceira no carro de comprar um carro desse para informações dentro de contato contigo, né Felipe, aqui na Seller Seller Multimarcas Timbó, fica aqui na Feliz Lourdes número 1308 aliás tem a Miller quase aqui aliás, quero agradecer ao Aldilson aí que mandei o WhatsApp já liberou na hora gente boníssima pessoal aqui de Timbó a região é sensacional, né cara obrigado aí pelo conteúdo cara de qualidade obrigado por você tem isso há quanto tempo ele? eu tenho ele já fazia uns 5 meses bom, né já deu pra sentir o caro realmente do que ele é capaz né, cara eu vendei pra adquirir um imóvel aí então tá bom cara, brigadão, tá tamo junto, meu irmão valeu galera, que carro meu irmão, que conteúdo que conteúdo é um carro diferenciado por 71 mil que nem a gente comentou não pega nem mob zero tá, então bora fazer um bom negócio curtir o vídeo se inscreva no canal deixa seu like seu comentário em breve mais conteúdo top aqui no Fernando Vlog esse seu grande abraço